Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de operação com vetores. Eu vou fazer agora a seguinte questão. São dados os vetores v1, v2 e v3 de módulos iguais a 5 unidades. Ou seja, v1 é igual a v2 que é igual a v3 que é igual a 5 unidades. Quais são as componentes de v1, v2 e v3 no eixo x e y dado seno de θ igual a 0,6 e cosseno de θ igual a 0,8? Então, quando a gente olha essa questão, a gente percebe que o v2 está no eixo x, no sentido negativo do eixo x e o v3 está no sentido negativo do eixo y. E o v1 está fora dos eixos, como eu costumo dizer. Ele não está nem no y nem no x. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, primeiro, seria a projeção do vetor v1 nos eixos x e y. Como eu faria isso? Eu vou fazer exatamente essa ideia aqui. Eu venho aqui, construo o meu eixo x, y. Boto aqui meu eixo x, y. Certo? Então, meu eixo x, meu eixo y, né? Perdão. Meu eixo y e meu eixo x. O meu vetor v1, ele é exatamente esse cara aqui, ó. Ele está aqui, ó. O meu v1 está aqui. E aí eu vou fazer a projeção do v1. Então, a gente sabe que se esse aqui é o vetor v1, esse aqui seria o meu vetor v1 no eixo x. E esse aqui seria a projeção do vetor v1 no eixo y. Note que, como os eixos x e y, eles são perpendiculares entre si, esse aqui seria o ângulo reto e esse aqui seria o ângulo θ. Então, eu posso fazer esse triângulo aqui da seguinte maneira. Olha só. O v1x não é esse cara aqui? Então, eu vou botar ele aqui, ó. Esse aqui seria o meu v1x. Depois, a gente tem o v1y, que é perpendicular a ele. A gente poderia representá-lo aqui. E, por fim, o vetor v1, que seria esse cara aqui. Certo? Então, a gente teria exatamente essa configuração aqui, ó. Esse aqui seria o v1. Esse aqui o v1y. E, aquele ali, o meu v1, né? Esse aqui seria o meu ângulo θ e esse aqui o meu ângulo de 90 graus. Daqui, eu posso tirar duas relações trigonométricas. Primeiro, a relação seno do ângulo, que é cateto oposto sobre a hipotenusa. E a outra relação seria o cosseno do ângulo, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, no nosso caso aqui, eu poderia dizer exatamente isso aqui, ó. que o seno do ângulo vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é v1y sobre v1. Ou seja, o meu v1y é igual a v1 vezes o seno do ângulo. Então, a gente pode dizer que o v1y vale quanto? O vetor v1 vale 5, não é? E o seno de θ, o problema mandou usar 0,6. Então, eu sei que o v1y é igual a 3 unidades. Beleza? Agora, eu vou fazer o meu cosseno. Cosseno de θ vai ser quem? Cateto adjacente, que é o v1x, divididos pela hipotenusa, que é v1. Então, eu sei que o v1x vai ser igual a v1 vezes cosseno de θ. Então, o meu v1x vai ser igual a 5, não é? Que multiplica o cosseno de θ, que é 0,8. Então, eu sei que o meu v1x vai ser 5 vezes 0,8, 4 unidades. Então, agora, a minha situação ficou exatamente dessa forma aqui. Se a gente pegar o nosso eixo x,y, o nosso eixo x,y, ele vai ter esses vetores aqui. Deixa eu escrever aqui. aqui, aqui seria o meu y, aqui seria o meu x. Os vetores que eu já tenho nos eixos x e y seria esse cara aqui, que é o nosso v2, e aqui para baixo, eu teria o meu v3. Então, veja bem, veja bem, esse aqui seria o meu v2, e esse aqui seria o meu v3. Só que eu achei o meu vx, né? O meu v1x, ele é nessa direção aqui. E eu tenho também o meu v1y, que é nessa direção aqui. Então, a gente sabe que esse aqui é o v1y, e que esse aqui é o meu v1x. Agora, para a gente resolver isso aqui, a gente vai analisar esses eixos separadamente. Então, por exemplo, se eu escrever assim, eixo x, eu vou ter um vetor resultante no eixo x, e ele vai ser igual a quem? Note que o v1x, ele está no sentido positivo, e o v2 está no sentido negativo. Então, eu escrevo assim, v1x menos v2. Então, o rx vai ser igual. Quanto que vale o v1x? Não vale 4? Então, vai ficar 4 menos 5, porque todos os vetores valem 5 unidades. Então, eu sei que o meu rx vale menos 1. Agora, eu analiso o meu eixo y. O que acontece? A resultante no eixo y vai ser quem? Novamente, v1y menos v3. Então, eu sei que a resultante no eixo x vai ser 3, que é o valor de v1y, menos 5. Então, a resultante no eixo y vai ser de menos 2 unidades. Agora, anota o seguinte, O rx é um vetor que está nesse sentido aqui. Esse seria o meu rx. E o meu ry está nesse sentido aqui. Sentido negativo de x, sentido negativo de y. E o meu vetor resultante final vai ser exatamente esse cara aqui. Como eles são perpendiculares entre si, eu posso usar pitágoras. r² é igual a rx² mais ry². Então, a minha resultante final vai ser quanto que vale meu rx? Vale menos 1. Então, menos 1² mais o ry, que vale menos 2². Então, r² vai ser o quê? 1 mais 4. Então, eu sei que a minha resultante vai ser raiz de 5. Beleza?